Maturidade placentária, o grau de envelhecimento placentário, o grau placentário, o grau da placenta. Oi gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e eu quero conversar com você hoje sobre a idade da sua placenta. E é, são graus de desenvolvimento da sua placenta, são graus de calcificação da sua placenta. Mas por que isso é importante, Denise? A placenta é o órgão responsável pelo desenvolvimento do seu neném, é ele que vai estar alimentando, protegendo e dando oxigênio para o seu neném. Então, sem a placenta não tem neném, gente. Então, ele é extremamente importante, inclusive ele vai se formar desde a anidação, desde o momento que o seu neném se implantou na parede do seu útero, ele vai começar a se informar e vai crescer. Lembra que eu te falei da casinha e dos moradores? Pois é, a placenta aparece antes mesmo de aparecer o neném. Então, deixa eu contar para você, existem quatro graus de desenvolvimento da placenta. Começa do zero e vai até o três. O zero é a placenta mais saudável, tá? Se você chegar lá pelo final da sua gestação e disserem assim, ah, Denise, você está com o desenvolvimento da sua placenta, está grau zero. Isso pode ser um sinal de que você vai chegar às 42 semanas de gestação. É via de regra? Não, não é via de regra. Mas a sua placenta está bem novinha e a placenta, ela tem uma ligação com o amadurecimento pulmonar do neném. Porque o pulmão do neném, ele produz alguns hormônios que são liberados e afetam o desenvolvimento da placenta. Então, presta atenção, se te disserem que o seu grau, você está lá pela 38ª semana, fez um tração e seu grau placentário está em zero, pode ser que sua gestação chegue às 42 semanas. Ah, Denise, eu quero tirar meu neném antes? Gente, cuidado com a maturidade pulmonar do neném. Se o seu neném sair antes do momento devido, da hora devida, ele pode parar numa UTI neonatal e ficar lá por causa do pulmãozinho dele, tá? Voltando para a placenta. A placenta de grau 1, ela é uma placenta nova também. Geralmente, ela também vai à gestação inteira, mas ela pode mudar de grau zero para grau 1 Por volta das suas 28, 32 semanas, você pode ter essa mudança de grau zero para grau 1. É ruim? Não, gente. Isso é uma placenta saudável, tá? Ela vai com você até o final, só quer dizer que ela está um tiquinho mais cansada, está tendo alguns pontos de calcificação nela. A placenta de grau 2, ela vai aparecer por volta das suas 30, 32, 33 semanas e vai até o final da gestação também. A placenta de grau 3 é a placenta que te deixa mais preocupada, porque é uma placenta que está velha. Então, se você faz um ultrassom aos 28 semanas e diz assim, a sua placenta está com um grau de maturidade 3, a sua gestação não vai chegar muito longe. A sua gestação não vai, provavelmente, passar lá das suas 36 semanas. E talvez você tenha que fazer uma cesárea para tirar o seu nenê antes do tempo, porque a sua placenta não está dando conta de alimentar, de suprir para o seu nenê, tá? De suprir o quê? Alimentação para o seu nenê e a troca de oxigênio para o seu nenê. Levar nutrientes para o seu nenê e levar oxigênio para o seu nenê. Então, você provavelmente pode ter que vir a fazer uma cesariana para tirar o seu nenê antes, tá? Então, vamos lá. Revisando, grau placentário vai de 0 a 3, 0 é ótimo, tá? Aí vai ficando velhinha 1, 2, 3, quanto maior o número, mais velha a sua placenta. Lá no final da gestação é normal chegar com 0? É. É normal chegar com 1? É. É normal chegar com 2? É. Mas você tem que ter muito cuidado com grau 3. E se você tiver com uma gestação muito novinha com grau 2, também tem que ficar de olho, tá bom? Eu espero ter sido útil. Se você gostou, deixa seu like na nossa página, deixa seu like no nosso vídeo, faça seu review, clique no sininho para receber notificações e vamos lá! E aí Obrigado.